Eu falei bem na frente, tá bem na frente, que diz a boca. Aqui tá bom? Não, lógico. Só essa frente. Olha só, gente, eu perguntei que vou ser o seguinte, tá? Toda uma alimentação de patogênese tem dois cortes, ó, um e o outro, tá? Um corte privilegia, que se envolvendo o sistema nervoso central nessa região, né? A língua tá cá embaixo. E o outro pega um corte mais anterior da face, aonde a gente tem aqui septo nasal, globo popular em desenvolvimento, um pedaço do sistema nervoso central aqui também, ó, e aqui a língua. Então, neste corte aqui é mais fácil de achar, quer dizer que esse aqui também não tem nessa região, tá? O outro de onde é procurado aqui, ó? Vai achar, né, gente, graças a Deus um bem de uma dentro do sistema nervoso central e não espera encontrar mesmo. Então, ó, vamos pegar esse corte aqui, tá? Primeira coisa, lembra que eu falei que acha língua que fica mais fácil de achar uma estrutura de patogênese. Então, ó, cavidade nasal aqui em volta e cavidade bucal aqui, ó. Certo? Lembraram como que procuram? Cartilagem de meia aqui, ó, aqui e aqui, de um lado e de outro, na parte inferior. Tá? Só vocês terem referência aí. Então, no aumento aqui do outro lado. Achamos a língua, né? Lembra que eu falei com vocês aí da estrutura muscular que é fácil de identificar? E aí, a gente vem circundando, ó, a cavidade e já identifica essa estrutura aqui. Vamos ver se tem mais. Ó, tem mais aqui. Certo? Então, a gente vê que, ó, gosto e desenvolvimento. E nessa regiãozinha aqui, a estrutura botontogênica. Tá? Aumenta ali. Outra coisa que eu vi ontem também. Um monte de gente procurando as coisas com os aumentos maiores. Tá? Não dá certo, tá, gente? Volta para os aumentos menores e procura nos aumentos menores. Então, ó, a identificação dessa estrutura aí. Qual que é? Isso, é um botão. O que é que tem que saber desse botão? Ó, é uma projeção de proliferação. Que deriva desse epitério de revestimento da cavidade bucal primitiva. Ou seja, toda essa estrutura zine que é epitelial. Nós conseguimos distinguir duas populações. Uma externamente mais florada. E uma dentro menos florada. Mas todas lá ainda são consideradas células iguais. Novo funcionalmente. Elas ainda não têm diferença. Tudo isso daqui, ó. Na verdade, vai originar o germe dentário. E nesta porção inferior, ao redor da parte mais profunda, a gente já observa a condensação do ectomesênio. Você lembrado disso? Então, olha só. Vamos estruturar aqui, ó. Olha só. Só para lembrar disso daí. O que vai acontecer com essa estrutura aqui, ó? Essa parte... Isso que vai fazer é isso aqui, não vai, ó. Não é isso que vai acontecer? Para virar o capuz, depois... Então, na verdade, gente, olha só. Tudo que está ao redor aqui, ó. Vai ser de perituação conjuntiva. Vai ser polpa, né? E toda aquela parte lá do perifronto. Isso aqui vai virar o epitério interno. Isso aqui que vai fazer assim, ó. Vai virar o epitério externo. E aqui vai ser o retículo estrenal. Ainda diz que não tem estratégia de água, né? Entendo disso. Então, aqui, nessa imagem aqui, quem tem que identificar? Primeiro, que é o doutor Gênesis, que faz o botão. Essa região aqui, ó. É o epitério da cavidade vocal. Que vai originar aqui essa proliferação em direção ao conjuntivo embrionário, que é o mesênquilo, ou o mesênquilo. Formando essa estrutura, ó. Inicialmente, que é caracterizada por atividade proliferativa e não de diferenciação celular. Então, a proliferação e condensação das células é que comecei demais. Olha a diferença de células daqui pra cá, tá vendo? Tudo bem? Então, vamos procurar agora o capuz. Outra dúvida também que apareceu demais, ó. O que é capuz? O que é tampão no precoce? Né? Basta um preço, não sei nada. Então, vamos lá. Ó, a ponta da setinha. No corte não apareceu a conexão com a superfície. Não apareceu a lâmina dentária. Aqui tem outro, ó. Lembra que a gente pode ter germes em fases diferentes, na mesma cavidade vocal. Então, a gente, olha só. Apesar de a gente não estar vendo a lâmina dentária ali, ela estaria aqui, ó. Certo? Não apareceu o corte, tá? O que a gente vê nessa região aqui? Isso aqui. Ó, epitêxterno. Nesta região, o retígio estrelado. Ele não está conformado com o ventinho, porque cortou na beirada. É uma das espécies de pó. Se eu pegar uma estrutura ali, então, assim, imagina o capuz, não é assim? Em três dimensões, ó. Pegou só uma tampinha dele. Se tivesse pegado um jeito, ele ia estar bonito. Tá? Eu vou procurar um outro pote, não, não é legal. Aqui é tipo estrelado. A gente já vê algumas células se posicionando nessa região, ó. O melhor de ver no maior aumento, que é o extrato intermediário, bem ainda indefinido, tá? Essa região aqui, ó. Epitêxterno interno. E aqui, a região da papila com condensação. Bem mais condensado. E a gente vê no botão. O que é esse vasinho do ar? É, por exemplo, o que é o saldo de um ventinho? Aqui? Não, é cicloclásico. Tá? Eu vou aumentar lá. Aqui é cicloclásico. Então, você vai ter que digitalizar a saldo da coplásico? Não. Vou mostrar pra vocês as diferenças. Estão fazendo muita confusão com isso. Vamos ver se aqui no maior aumento. Não. Não. Olha só. Vamos ver se aqui no maior aumento. Não. 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 Tá? Olha o lugar dele. Olha essa região. Ele está em transformação. Mas é na prova, ele perde. E perde. Colocar todos os caras. Acesse o nosso site. 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 Acesse o nosso site.